Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Logo após a exibição do último capítulo de O Outro Lado do Paraíso, o ator Juliano Casarré foi com a mulher, Letícia, e os filhos dos dois, Inácio e Vicente, para a Amazônia. Por lá, eles passearam pela floresta amazônica e curtiram muito o contato com a natureza. Teve passeio de barco, trilha fechada, macaco-aranha, castanha fresquinha colhida na hora e muita diversão com os pequenos, contou Juliano em sua conta no Instagram. Transmitindo valores Foto arroba casarré jogo da velha gaialove jogo da velha amazônia jogo da velha madarhud jogo da velha protecta amazon uma publicação compartilhada por Letícia Casarré, arroba Letícia Casarré, em 14 de maio, 2018 às 11 horas e 35 minutos PDT dormiu assim mesmo. Jogo da velha amazônia jogo da velha amazônia jogo da velha cristalinolóde uma publicação compartilhada por Letícia Casarré, arroba Letícia Casarré, em 13 de maio, 2018 às 5 horas e 33 minutos PDT dia das mães mais incrível que eu podia pedir. Na floresta amazônia com meus pequenos pela primeira vez Muzlove Obrigada Arroba Cristalinolóde, estamos apaixonados Jogo da velha amazônia jogador vapores Jogo da velha amazônia Jogo da velha amazônia Jogo da velha cristalinolóde Jogo da velha Jogo da velha Jogo da velha Conservation Jogo da velha Protect зовут Amazon Jogo da velha Eu uso Amazônia uma publicação compartilhada por Letícia Casarré, arroba Letícia Casarré, em 13 de maio, 2018 às 9 horas e 25 minutos PDT Jogo da Velha Reposta Arroba Letícia Casarri Segunda manhã de exploração aqui no arroba cristalinolode Teve passeio de barco, trilha fechada, macaco-aranha, castanha fresquinha colhida na hora e muita diversão com os pequenos. Jogo da Velha Eusô Amazônia Jogo da Velha Floresta Amazônica Jogo da Velha Cristalino De uma publicação compartilhada por Juliano Casarri, arroba Casarri, em 14 de maio, 2018 às 9 horas e 23 minutos PDT